Ih, que campeonato é esse, hein? Tá pedindo paródia! Caraca, moleque, que liga, que isso? Nesse campeonato você vai achar Time de árbitro até essa faixa O brasileirão não dá pra superar Caraca, moleque, que liga, que isso? Nesse campeonato você vai achar Time de táxi, da vião sendo craque O brasileirão não dá pra superar É, está rolando o brasileiro, graças a Deus E o Flamengo, menor marcador Espera um pouco, diz aí, Luiz Vai consultar a gente de novo Desmarcou o pênalti! E time de juiz tem a cara dura Olha o caço aqui, malandragem pura É só assim que sem Deus ninguém Dá pra esse time ganhar O garoto faz com a linha, concentração pura Chamaram o Agostinho, táxi pra turma Usa o fraquinho, quebrou no caminho Para o São Januário Caraca, moleque, que liga, que isso? Olhos favoritos, tudo a pipocar Caloflá, palmeiras, que água Só ele é com o top, olha onde tá Caraca, moleque, magrão é um mito O fom do Recife tem que respeitar E enquanto eu canto isso, muralha Deu mais uma falha só pra variar É, está rolando o brasileiro Graças a Deus E o Romero, tá invocado, bola de ouro Fez uma magia, depois de um domínio doido Ah, moleque, mas e lá no Allianz Parque, hein? Teve treta sim, discussão foi dura Tira a mão de mim, olha que ousa dura Calma, Felipe, deixa o Henrique Pode nem comemorar O furo é como assim, de uma vida dura Pra fazer o golzinho, só com muita luta E a torcida, como se atendica Pra onde tem que chutar Caraca, moleque, que liga, que isso? Dos desacreditados, não dá pra duvidar Jô fabuloso, André e Dourado Damião de Bach só pra completar Caraca, moleque, que liga, que isso? E pra estilharia, tá ruim de apostar Fred, Guerreiro, Robinho e o Prato Mas não sei fadu quem está a liderar É, está rolando o brasileiro Graças a Deus